Eu vejo muitas pessoas por aí dizendo que o Corona é muito lento no render, mas o que eu acabei percebendo é que elas não sabem aplicar várias das técnicas para ajustar corretamente os materiais do Corona, especialmente os materiais que foram convertidos do V-Ray. E nessa aula eu vou mostrar como configurar os materiais de uma forma que eles funcionem com um comportamento mais realista, seguindo a metodologia de materiais PBR, e também que eles não causem nenhum problema na hora do render, como excesso de ruído, fireflies e também tempos muito longos de render. E a primeira coisa que nós vamos fazer é ajustar os níveis de Alvedo. Como eu já expliquei anteriormente, é o índice de reflectividade de um material. Ele é basicamente a razão entre quanto um material absorve luz pelo quanto ele rebate luz de volta para o ambiente. Então quanto mais escuro o seu material, mais ele vai absorver luz, e quanto mais claro, mais ele vai rebater luz de volta para o ambiente. E sabendo disso, nós não podemos criar materiais muito escuros, por exemplo, materiais totalmente pretos, o que significaria que esse material absorve totalmente a iluminação, e nem poderíamos usar material muito, muito branco, ou completamente branco, o que significaria que ele rebate 100% da luz sem absorver nada. E para nós controlarmos esses limites de materiais muito claros e muito escuros, o Corona possui um render element chamado C-Shading Alvedo, que é esse aqui. Vou dar um OK. E nós temos aqui embaixo duas opções. Essa primeira do High, ela controla os níveis mais claros, e a do Low, os níveis mais escuros. Então significa que se algum material na minha cena, ele tiver mais do que 85% de rebatimento de luz, significa que ele é um material muito, muito claro, e ele vai acusar no meu mapa de albedo com a cor vermelha. E aqui no Low, eu vou colocar o limite mínimo de 3% de rebatimento de luz. Então qualquer material abaixo de 3% de rebatimento de luz, um material muito escuro, ele vai aparecer no meu mapa de albedo com a cor azul. Para vocês terem um parâmetro em RGB, então nós teríamos, no valor mais claro, materiais acima de 216 de RGB seriam considerados materiais muito claros e apareceriam em vermelho, e materiais abaixo de RGB 8 ou 7 apareceriam lá no meu mapa de albedo com a cor azul. E o mesmo serve para as texturas das nossas cenas, nós também teremos que controlar as texturas. E aqui só para vocês terem um parâmetro, então para as cores mais escuras da minha cena, normalmente eu utilizo entre 8 e 15, e para as cores mais próximas do branco, eu utilizo entre 180 e no máximo 210 para algum objeto que eu quero que seja o mais branco de todos da minha cena. Então nós temos uma média aí de RGB 10 a RGB 200, que é uma média segura para se trabalhar os materiais, seja com cor ou seja com textura. Agora vamos analisar aqui na cena, então, os materiais. Eu já estou com um render interativo rolando, e eu vou colocar no C-Shading albedo. E aí nós podemos ver que alguns materiais possuem a cor vermelha, ele está extrapolando nos tons mais claros, e esse tipo de material pode causar renders muito mais lentos, e também um comportamento que não é fisicamente real. E para corrigir é muito simples, então eu vou abrir os meus materiais, vou deixar eles ao lado do render interativo, e eu vou pegar com o conta-gotas esse material, por exemplo, da parede, e aí nós vemos que o branco está um branco total. E aí nós podemos resolver de duas formas, pelo menos, como eu estou usando cor ao invés de textura, nós podemos baixar aqui para 0.85, por exemplo, então o nível de branco agora, ele está respeitando os meus limites, vocês podem ver que não perde em nada na cor branca, ela continua branca, ou então nós podemos utilizar um valor como aquele que eu falei, entre 10 e 200, eu posso colocar aqui 200 no meu branco, com level em 1.0, e nós teremos também o material se comportando corretamente, sem atrapalhar o nosso render. E o mesmo serve para texturas, então eu vou limpar aqui a minha viewport de materiais, vou agora com o conta-gotas, vou pegar outro material, por exemplo, o material aqui da escada, ele tem algumas áreas levemente avermelhadas, deve ser alguma área da minha textura, que está ultrapassando o nível de branco. Então eu vou com o conta-gotas, vou pegar essa textura, vou voltar para o albedo, e vamos analisar o que está acontecendo. Então eu tenho a textura por aqui, ela é realmente uma textura muito clara, então nós temos a primeira opção, que é baixar o level, 0.9 quase tirou todo o defeito, então eu vou colocar 0.85, como eu coloquei no outro, e parece que a escada já está correta, na verdade eu tenho uns vermelhinhos, é desse material da grama. Então nesse caso eu ajustei pelo level, mas eu poderia ajustar também, utilizando, por exemplo, um color correction aqui no diffuse, e eu poderia diminuir o nível de RGB, por exemplo, 0.85 aqui também, e basicamente o que eu fiz foi escurecer a minha textura, como vocês podem ver, e aí não temos mais o problema, e aqui no render ela permanece 100%. E dessa forma você consegue resolver o problema de todas as cores mais claras, vamos dar uma olhada agora nas cores mais escuras. Então eu vou sobrevoar aqui a cena, procurando algum que esteja azulado, por exemplo. Parece que eu vi algum aqui nos fundos, vou dar um zoom por aqui, e parece que nesse material da madeira, nós temos algumas áreas que estão muito escuras. Então vou fazer a mesma coisa, vou vir com o conta-gotas, vou puxar esse material, e vamos analisar o que está acontecendo. Provavelmente são esses veios mais escuros, vou confirmar, realmente estou com o material correto. E aí o que nós podemos fazer é com o color correction, vou no advanced, eu acho um pouco mais prático, e nós podemos aumentar aqui a claridade dessa textura, ou nesse caso aqui talvez seja até mais fácil direto pelo brightness, vou começar a aumentar, e aqui o valor de 4 já foi o suficiente, quase 5. E para não clarear muito essa textura, talvez até um valor de 2 já resolvesse. Você pode tentar aumentar o contraste também, para lá retornar um pouco o contraste anterior da textura, mas aí você vai precisar aumentar o brilho novamente, e aí você vai compensando até chegar no resultado que te agrade. Aqui ele quase sumiu, vou tirar um pouquinho o contraste, e pronto. Pelo menos a textura não fica tão lavada. Tá certo, e aí nós temos também para as cores escuras o mesmo resultado. E se nós fôssemos seguir o método PBR de materiais, não precisaria desse mapa na reflexão, poderia utilizar reflexo branco total, como é um não metal, e aí nós controlaríamos somente pelo mapa de reflection gloss, nesse caso é um output, mas eu prefiro trabalhar com color correction. Então vou jogar o color correction aqui, vou direto ao output, eu tenho um controle que eu acho um pouco mais fácil. Já começou a ficar um pouco mais interessante, mas para ficar mais rápido ainda de ajustar esses materiais, eu vou tirar todas as árvores da cena, são muitas árvores, está bem pesado, e aí eu acho que vai ser um pouquinho mais rápido na configuração de materiais. Então eu posso puxar essa textura, deixar ela mais contrastada, e agora sim eu tenho uma resposta muito mais rápida que nos materiais do corona. essa luz também não está ajudando muito, está muito clara, estava estourando a luz ali, e pronto. Então o que eu vou fazer agora é corrigir todos os outros materiais que estão com o albedo incorreto, e eu volto assim que terminar. E agora como vocês podem ver, aqui dessa vista aérea, eu não possuo mais nenhum material claro demais, e nenhum material escuro demais. O meu albedo está perfeito, sem nenhuma marca vermelha e nem azul. E no render, vocês podem notar que o resultado permanece o mesmo. E agora eu vou editar outros materiais, para isso eu vou esconder todas essas árvores e gramas, que vão ficar pesando à toa. E além disso, eu vou utilizar o meu interativo de outra forma, eu acho que vai ficar um pouco mais fácil. Vou dividir a tela em dois, voltar aqui para a câmera, para ficar mais prático. E aqui eu vou vir em Extended Viewports, e Corona Interativo. Então eu consigo deixar o interativo preso ali no meu layout, o tempo todo. Vou aqui pela perspectiva mesmo. E um outro procedimento muito importante, para acelerar no tempo de render, é que todos os materiais de janelas, de portas, até mesmo esse vidro aqui da varanda, em alguns casos, nós utilizamos aqui no material do vidro, essa opção Thin ativada. Essa opção vai desativar os efeitos de refração, então ela vai deixar o material muito mais simples, e muito mais rápido de ser renderizado. E vale lembrar que, por desativar a refração, você também perde o uso aqui, do Refraction Glossiness. Então é uma opção, que de certa forma, é uma opção fake, mas ela resolve, e acelera muito os cálculos, especialmente para vidros e janelas, deixando o material, simplesmente transparente, sem refração, porém com reflexos. E comparando aqui, dois renders, com e sem essa opção ativada, nós vemos que, o vidro sendo calculado normalmente, nós temos esse resultado, com esse brilhinho, e aqui nós perdemos um pouco, com essa opção ativada, especialmente nas linhas, que estão na vertical, como essa aqui, por exemplo, da divisão, entre um vidro e outro, mas no geral, a diferença é quase que imperceptível. Voltando aqui para o Corona, vocês lembram que, quando eu fiz a conversão, eu passei todos os materiais, inclusive os metais, para o IOR de 1.6, e agora eu preciso corrigir isso, como eu falei para vocês, eu corrigiria manualmente. Então vou pegar o primeiro metal, dessa tubulação, e eu vou simplesmente ajustar o Diffuse, então Diffuse, level zero para metais, e aí vamos aumentar o IOR, para um IOR de metal qualquer, por exemplo, um IOR de 6.0, e aí nós temos o material metálico. A mesma coisa eu vou fazer com os outros, então esse aqui também, com conta gotas, para metais não tem problema, você ter um Diffuse completamente preto, na verdade é a forma correta, de se criar um metal, fazer um outro IOR aqui, nesse outro metal, e aí de forma muito simples, você consegue recuperar os seus materiais, metálicos ou espelhados também, então somente ajustando o IOR. E por último, eu quero falar de uma outra medida, de otimização de materiais, para você não ter problema no Corona Render, que é no caso de materiais, que utilizam Normal Map, e eles são convertidos, com o gama incorreto. Nessa cena eu não tive esse problema, porque todos os meus materiais, eu utilizei apenas Bump, não utilizei Normal Map neles, mas eu vou criar aqui a situação, para que vocês vejam o que acontece. Eu vou pegar esse material aqui da cadeira, por exemplo, e eu vou colocar um Corona Normal Map, com o gama incorreto. Então, Corona Normal, vou arrastar aqui para a textura, vocês vão ver que ele vai mostrar, esse erro na janela de erros do Corona, e essa mensagem de erro, nos diz que nós estamos utilizando, um mapa com o gama incorreto. Normal Maps, para quem não sabe, ele deve ser importado para o 3D Max, sempre utilizando o gama de 1.0, e não o gama automático de 2.2. Se desde o começo, eu tivesse Normal Maps incorretos nessa cena, essa mensagem de erro apareceria, logo no primeiro render, que eu fiz aqui nessa cena. E aí nós temos, três formas diferentes, para resolver esse problema. E a primeira delas é indo no material incorreto, você pode até selecionar o objeto, aqui direto pela janela de erros, ele vai mostrar qual objeto possui, o Normal Map incorreto, mas eu já estou com o material aqui, eu vou direto nele. E aí nós temos três formas, então a primeira, é vir aqui no mapa, e reimportar esse mapa com o override, de 1.0. Então ele vai, corrigir o defeito, ele não some automaticamente, eu tenho que dar um Clear Log, e aí se eu tiver qualquer update, aqui no meu render interativo, ele não vai mostrar mais, essa mensagem de erro. Então essa é a primeira forma, eu vou voltar para o automático, digamos que você esqueceu, e importou com o gama incorreto, o erro apareceu aqui novamente, vou puxar ele para cá. Então a segunda forma, é direto aqui no Corona Normal, ativar esse botão, Add Gamma to Input, então ele vai corrigir o gama, automaticamente para você, então nós podemos notar que sem, ele vai deixar o normal map escuro, e com ele vai adaptar, o gama de 1.0, eu vou deixar incorreto por enquanto, e a última forma, é pelo Corona Converter, que ele tem uma função, que fica aqui, que é o Fix Corona Normal, Normal Gamma Value, então se eu clicar, ele vai corrigir para mim, e vocês podem ver que o material, adaptou automaticamente, então se você tem vários materiais, você não quer editar um a um, com esse botãozinho, ele já edita para você, todos os materiais, com normal map, com gama errada. Tá certo? Então essas são as principais práticas, de otimização de uma cena, que foi convertida do V-Ray, e durante o curso, eu ensinarei várias outras. Por isso é tudo nessa aula, e nos vemos na próxima.